O meu amor me deixou Era eu quem tinha partido Mas meu coração ligeiro Não se teria partido Ou se partisse e colava Com cola de marizia Eu amava e desamava Saber-se com poesia Ah, se eu fosse marinheiro Seria doce meu lar Não só o Rio de Janeiro A imensidão e o mar Leste, oeste, norte e sul Onde um homem se situa Quando o sol sobre o azul Ou quando numa lua Não buscaria conforto Nem juntaria dinheiro Um amor em cada porto Ah, se eu fosse marinheiro Não pensaria em dinheiro Um amor em cada porto Ah, se eu fosse marinheiro Meu amor me deixou Meu amor me deixou Levou minha identidade Não sei mais bem onde estou Nem onde a realidade Ah, se eu fosse marinheiro Era eu quem tinha partido Mas meu coração ligeiro Mas meu coração ligeiro Não se teria partido Ou se partisse e colava Ou se partisse e colava Com cola de marizia Eu amava e desamava Só mesmo e com poesia Ah, se eu fosse marinheiro Seria doce meu lar Não só o rio de janeiro A imensidão e o mar Leste, oeste, norte e sul Onde um homem se situa Quando o sol sobre o azul Ou quando numa lua Não buscaria conforto Nem juntaria dinheiro Um amor em cada porto Ah, se eu fosse marinheiro Não pensaria em dinheiro Um amor em cada porto Ah, se eu fosse marinheiro 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 Tchau, tchau.